Uma passageira é baleada dentro do ônibus durante um assalto e colocada na ambulância. Dá pra acreditar no que aconteceu? Posso contar já pro pessoal o que aconteceu? A mulher tá no ônibus, ela leva um tiro. Acontece uma confusão. Aí colocam ela na ambulância, aí ela tá meio assim, desnorteada, assim. Aí ela dá uma acordada, quando ela olha dentro da ambulância, quem é que tá do lado dela na ambulância? O cara que tava assaltando o ônibus. Dá pra acreditar num negócio desse? Dá pra acreditar num negócio desse? A mulher vai pro hospital. Ô, Gontinho, mas só tem uma ambulância, tem que levar os dois. Pera, eu sei, mas que é estranho é. O certo teria que ter duas ambulâncias, cada... Pô, o criminoso vai junto com a vítima dentro da mesma ambulância. O cara que quase te matou. Ou que matou, não sei como é que terminou a história. Vamos ver a reportagem. Tudo começou depois que um passageiro reagiu ao assalto. O cara anunciou o assalto. Tinha um passageiro que falou, opa, não aqui não. Só que tem um monte de gente dentro do busão. Aí começou a troca de tiros dentro do coletivo. Dentro do ônibus. O cara, o passageiro atirando. O bandido também. Nem a mulher leva um tiro. Quando ela dá uma acordada, ela tá do lado do bandido dentro da ambulância. Veja comigo a reportagem completa. O busão é esse aqui, ó. Vamos ver. O rastro da violência ficou por toda parte. No parabrisa, a marca de um dos disparos. Foram momentos de pânico. O ônibus estava cheio. E havia pessoas em pé. De acordo com o cobrador, que não aceitou gravar a entrevista, dois homens armados entraram no coletivo e anunciaram um assalto. O detalhe é que um passageiro reagiu, dando início a uma intensa troca de tiros. No confronto, os dois bandidos foram baleados. Só que um deles conseguiu fugir. Quatro passageiros também foram atingidos pelos disparos. A movimentação foi intensa de policiais e curiosos. Ninguém aceitou gravar a entrevista. Alguns baleados precisaram ser transferidos. Esta mulher na cadeira de rodas é uma das vítimas. Esse é o suspeito de ter participado do assalto. Darlon dos Santos, por idade de 20 anos. Segundo a polícia, ele já estaria praticando assaltos há algum tempo. Esta outra vítima, de 42 anos, estava voltando do trabalho. E também foi atingida. Foi colocada dentro da ambulância, ao lado do assaltante. Os dois foram levados pelo SAMU para o hospital do subúrbio.